Yo, o Charles Wilson aqui, primeiramente muito obrigado por assistir, nesse vídeo eu mostro e explico como completar a quest do NPC Greyrat. A quest é um tanto longa e ela envolve outros NPCs. E pessoal, quem curte esse vídeo, quem gostar desse tipo de conteúdo, por favor clique no gostei, ajude o vídeo a ser divulgado e o canal a crescer. Clique no gostei, por favor. Mas vamos lá pessoal, vamos começar. A primeira coisa que você precisa fazer é libertar o Greyrat, ele está preso em uma cela. Para isso você precisa da chave da cela, siga o caminho mostrado no vídeo para encontrar a chave. Agora eu preciso chegar até a cela, siga o caminho mostrado no vídeo a partir do mesmo bonfire. Conversando com o Greyrat, ele vai te pedir um favor, ele vai te pedir para que você entregue um anel. Diga que sim, aceite cumprir o favor. Greyrat vai se transportar para o santuário. Não, você é um jailor, não é? Não, não, você é de longe. E, de acordo com a bela, você deve ser um pouco da unidade de arroz. Remarqueável. Se isso é verdade, então eu tenho um favor para perguntar. Bela da caixa alta é uma pequena cidade, não a casa de nenhum senhor, é uma pequena cidade muito antiga. Uma mulher velha, Loretta, vive lá. Por favor, dê-la essa corda. Eu não vou pedir para caridade. Na verdade, se você fizer isso para mim, eu vou ser seguro de repartir com você. Eu talvez seja um pecado, mas eu tenho mais inteligência do que mais royalties. O que você diz então? Muito bem. Eu coloco minha fé em você. Eu sou o Gré-Rat, do Sétilamento do Desenvolvido. E eu prometo te ajudar. Dê esse reino a Loretta na base da High Wall. Faça sua parte e... eu vou fazer minha. Agora no assentamento dos mortos-vivos, siga o caminho mostrado no vídeo para que você consiga o item Osso de Loretta. Pegue o item, volte até o santuário, converse com o Gré-Rat e entregue o item a ele, entregue o Osso de Loretta a ele. Ele vai ficar agradecido e vai te dar o anel em troca. Ok. Obrigado. Eu não estou surpreso. quase... quase um relívio, realmente. Você pode manter o reino... como... Bem... Um pequeno trinco de graças, eu acho. Saia e volte ao santuário. Converse com o Gré-Rat novamente e ele vai estar se lamentando pela morte da Loretta. Converse com ele várias vezes e você vai ganhar um novo gesto. Deus, ela já estava morta. Terminando o assentamento dos mortos-vivos, no caminho para o Bosque da Crucificação, você vai encontrar o Sigurd. Ele está tentando descobrir como fazer o elevador subir. Ele quer conversar com o gigante que está no topo da torre. Para fazer o elevador subir é muito simples. Entre e saia do elevador, outro elevador vai vir no lugar. Pegue esse próximo elevador e vá até o topo e converse com o gigante. Eu espero em qualquer momento. Agora voltando pelo mesmo elevador, salte do elevador assim que você escutar a voz do Sigurd. Converse com o Sigurd do lado de fora da torre. Converse até o diálogo começar a se repetir. Assim que o diálogo começar a se repetir, desça e mate o inimigo com a ajuda do Sigurd. Fazendo isso, você vai ter iniciado a quest do Sigurd. É muito importante porque essa quest está ligada à quest do Greyrat. Então mate o inimigo com o Sigurd. Após o inimigo morrer, converse com o Sigurd até ele começar a dormir. Eu sigo mais com os knights da Katarina, com o seu sangue. Um pequeno suporte. A única coisa que fazer, realmente, depois de uma boa tosta. Após terminar o assentamento dos mortos-vivos, volte até o santuário e converse com o Greyrat. Ele vai te pedir permissão para ir até o assentamento dos mortos-vivos para procurar novos itens. Diga que sim, dê a permissão. Ah, lá você está. Eu estava pensando... Você sabe que eu sou um pecado. Bem... Talvez eu irá para o prão. Todo mundo está morto ou saída de qualquer forma, certo? Então... Eu poderia pegar algumas armas ou tesouros para você. Bem... O que você diz? Obrigado. Você não será desagradável. O Greyrat, o pecado, foi um nome bem conhecido. Até que eu acabo de derrotar em uma caixa. Após derrotar o chefe sábio de cristal, volte até o santuário, converse com a vendedora e compre a chave que custa 20 mil. É a chave da torre. Suba a torre, pegue a alma no topo e volte. Patis terá trancado o portão, você não vai conseguir sair pelo mesmo lugar que você entrou. Converse com o Patis pelo portão e desça, saia pela parte de baixo da torre. Após você sair da torre, volte ao santuário e converse com o Patis. Ele está na parte de cima do santuário. No diálogo, ele vai perguntar se você o perdoa pelo que ele fez, por ele ter trancado o portão. Diga que sim, perdoe Patis. Diga que sim. Você está vivo, depois de tudo. Oh, fantástico. Um segredo. Eu sabia que você ia entender. O coração de um leão. Um modelo para o resto de nós. Depois de ter perdoado Patis, converse com o Greyrat. Ele vai ter ido até o assentamento dos mortos-vivos e vai ter encontrado novos itens. Oh, olá. E você teve um bom tempo. Ah, levou um pouco de perdoação. Mas eu finalmente consegui um resultado. Vá, vá, tenha um gander. Conversando com o Patis, você descobre que ele conhece o Greyrat. Ah, eu vejo você, o Greyrat. O rodovado. Mas ele me fez um bom turno em volta do Lothric Dungeon. Sem dúvida que eu deveria fazer algo sobre aquele pequeno morto. Bem, talvez não. Bem, eu não acredito que ele ainda está estando. Após derrotar o chefe, já com os das profundezas, abra todas as grandes portas da Catedral das Profundezas. Eu não sei se é um bug, se é um problema no jogo, mas eu tenho certeza absoluta. Se você não abrir essas grandes portas dentro da Catedral, você não consegue continuar com a Quest. Você não consegue encontrar o Sigvard na parte de fora da Catedral. Então abra todas as grandes portas da Catedral. A partir desse bonfire, saia e encontre o Sigvard. Ele está preso dentro de um poço e o Patches roubou a sua armadura. Converse com o Sigvard até o diálogo começar a se repetir. Após ter conversado com o Sigvard, volte até o santuário, vá até o Patches, compre a armadura do Sigvard e a leve de volta ao Sigvard no poço. Faça isso, faça isso, compre a armadura e a leve de volta. I'm in quite a pick. Após cruzar a ponte e chegar a Eriqiu, volte até o santuário e converse com o Greyrat. Mais uma vez ele vai te pedir permissão para deixar o santuário, dessa vez ele quer ir até Eriqiu. E essa é a razão do porquê nós estamos cumprindo a quest do Zigward junto com a quest do Greyrat. Se você não tiver cumprido a quest do Zigward até aqui, após dar permissão ao Greyrat para ir até Eriqiu, ele vai morrer. Você encontra as cinzas do Greyrat na parte de baixo da mansão e a quest termina por aqui. Mas, se você estiver seguindo a quest do Greyrat e também a do Zigward, como eu estou explicando, nesse momento o Zigward está em Eriqiu e ele vai salvar o Greyrat. De acordo com algumas informações, você também pode dizer ao Patches que o Greyrat foi até Eriqiu. O Patches vai tentar salvar o Greyrat, mas tem uma possibilidade de mesmo assim o Greyrat morrer. E seguindo a quest do Zigward, essa possibilidade é nula. O Zigward vai salvar o Greyrat. Então, como nós estamos seguindo as duas quests, permita que o Greyrat vá até Eriqiu. Oh, olá, bom trabalho, eu digo. Descubriando Eriqiu no Boreal Valley, todo em um dia de trabalho. Se as histórias são verdadeiras, ela é a casa dos nobles da Mãe, e deve ser empregado com tesouros. O que você acha? Vou lá e ver o que eu posso encontrar. Após explorar Eriqiu e matar o chefe, volte até o santuário e converse com o Greyrat. E depois de voltar a Eriqiu, com a ajuda do Zigward, como ele disse, ele tem novos itens à venda, ele tem vários novos itens. E se você quiser, você pode parar de seguir a quest do Zigward. Daqui pra frente, a quest do Zigward não faz mais parte da quest do Greyrat. Após chegar ao castelo de Lothric, volte até o santuário e converse com o Greyrat. Mais uma vez, ele vai te pedir permissão pra sair do santuário. E dessa vez, ele quer ir até o castelo. Agora você tem duas opções. Se você dizer que não, se você não der a permissão ao Greyrat, ele não vai até o castelo e a quest termina por aqui. Mas não é a quest completa. Se você der a permissão ao Greyrat, ele vai até o castelo, mas ele morre. É isso mesmo, o Greyrat morre. Morre, não tem jeito de salvá-lo, infelizmente. Se você quiser completar a quest, você precisa deixá-lo ir até o castelo de Lothric. Mas como eu falei, ele vai morrer. Eu vou deixar ele ir até o castelo pra poder completar a quest e mostrar pra vocês. Então, eu vou permitir que ele vá. Você sabe, eu estava pensando em ir para ir para o castelo de castelo. Tem algo de uso em Lothric Castle. Eu estou consciente do perigo. Esse castelo é um desfile de morto. Não um homem se tornou do castelo, até mesmo no dia. Mas eu não quero se sentar e morrer, um peti-rat. Você até pode tentar salvar o Greyrat, contando pro Patches que ele foi até o castelo. Mas como eu falei, infelizmente, é impossível de salvar o Greyrat. Ei, o que aconteceu com o Greyrat, em qualquer lugar? Eu não vi ele em todo o tempo, mas se você conhece onde ele foi, se diga-me. Mas eu preciso de um desfile, e se ele foi e encroatou, ele vai ter um caixão. E a partir do Spawnfire eu vou mostrar onde encontrar o corpo do Greyrat e também as suas cinzas. E a partir do Spawnfire. E aí está pessoal, o corpo do Greyrat e também as suas cinzas. Levando as cinzas do Greyrat à vendedora, você consegue vários novos itens que ele descobriu antes de morrer. Graças a Deus. Cliquem no gostei. E pessoal, comentários, o que vocês acharam dessa quest, mais uma história triste no jogo. Por favor, comentem. É sempre bom saber a opinião de vocês. Mas é isso pessoal, muito obrigado a todos que assistiram e até o próximo vídeo. Peace!